Já aconteceu de você iniciar algo e de repente tudo trava, ou você oscila constantemente entre ter resultado e não ter. Talvez nesse momento você esteja com a vida um pouco travada, parece que as coisas poderiam andar melhor, mas não estão fluindo. Hoje eu quero falar sobre isso e como se tornar emocionalmente inabalável. Ou talvez a pergunta seja, é possível se tornar emocionalmente inabalável? É possível passar por momentos de crise, momentos em que a vida trava e conseguir soltar, deixar as coisas acontecerem, seguir o fluxo. E a partir disso mudar a nossa trajetória, mudar a nossa realidade? Claro, pra melhor, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E antes de começar esse vídeo, eu já quero te avisar que daqui uns dias eu vou fazer o evento online, o Novo Ano, a Nova Energia. Pra ajudar pessoas que querem ser terapeutas, pessoas que são terapeutas, a impactar o maior número de pessoas, talvez milhares de pessoas, em 2024. Eu não sei se hoje você vive das terapias integrativas ou não. Se você que tá aqui me assistindo tem interesse em viver das terapias, atuar nessa área e realmente impactar a vida de muitas pessoas, já pega aqui embaixo o link e já se inscreve pra você participar comigo desse evento que vai ser transformador. Eu tenho feito alguns estudos de neuroplacidade, neurociência, física quântica, algo que tem realmente transformado, mudado muito a vida dos meus alunos e dos meus clientes de terapia. E eu quero aprofundar tudo isso nessa semana especial no evento online, o Novo Ano, a Nova Energia. Então já pega aqui, já se inscreve pra não perder nada e participar com a gente. Combinado? Bem, antes de começar a falar aqui, que eu quero dar um exemplo muito interessante de algo que eu acompanhei no consultório, nos meus atendimentos, quero fazer uma dinâmica com você. Então, olhe pra esse representante. Nosso videomaker vai focar aí pra você poder ver ele. Respira fundo. Evita fechar os olhos, tá? Olhe para o representante. A vontade de fechar os olhos é a vontade de fugir e de ter que olhar pra isso. Eu quero ver como que tá isso na sua vida, no seu campo vibracional. Nesse papel tem algo escrito, que eu já vou revelar o que é, e que representa o que esse bonequinho hoje é pra nós, tá? Respira, olha mais uma vez pra ele e veja quais sensações você tem. Como você se sente quando você olha pra esse representante? Eu sinto muito peso. Parece que eu tô carregando uma tonelada nas costas. Minha vontade é de fazer assim, inclusive. Mas eu tô segurando pra manter a postura no vídeo. Mas se eu pudesse, eu me deitava, assim. Parece que tá tirando toda a minha energia quando eu olho pra ele. Isso que eu não tô olhando de frente, né? Tô olhando de costas. Mas como a energia do campo atua ao redor, então eu consigo captar também. É interessante, porque eu já sei o que isso significa, né? Vamos ver o que esse representante é. Então ele tá aqui representando o julgamento. Especialmente o auto-julgamento. Porque se eu tenho a capacidade de julgar alguém, provavelmente eu julgo muito mais eu mesmo. Agora veja, o que que é certo e o que que é errado? Certo e errado depende muito do que nós acreditamos sobre a vida. Esses dias eu fiz um atendimento com uma aluna, inclusive, que já tá no Top Terapeuta há um tempo. E ela tava tendo resultados incríveis. Tudo tava fluindo muito bem. Agenda lotada. Ela tava feliz da vida compartilhando com a gente lá no nosso treinamento. E de repente, meio que do nada, depois de ela tirar duas semanas de férias, a agenda dela morreu. E aí ela veio pedir orientação. Cátia, me ajuda, pelo amor de Deus. Não sei o que que aconteceu. Que assim, eu tava com a agenda lotada, com vários atendimentos agendados, pra quando eu voltasse da viagem, as pessoas foram desmarcando e eu não tô conseguindo mais recuperar a minha agenda, mesmo que eu divulgue. Quando a gente tá passando por algo assim, que você vê que estratégia não tá ajudando, os seus movimentos não tão reverberando, há algo em desordem. Para tudo, porque é algo que já tá além da sua capacidade de entendimento. Até porque muitas das coisas que acontecem com a gente, não é pra gente entender racionalmente. Mas é pra gente trazer pro nosso coração e sentir o que que aquilo ali tá querendo me mostrar. E a gente usa muito mais o racional pra tentar buscar uma resposta do que o coração. Só que o coração tem uma inteligência que ele faz conexão com o pensamento. Então, se eu inverto, ao invés de eu primeiro pensar e depois sentir, não, eu sinto primeiro. O que que essa situação tá me trazendo? Não é por que que eu tô vivendo isso, é o que isso representa. Depois você entende o porquê. Depois o seu racional te ajuda a buscar uma solução, uma compreensão maior. Mas num primeiro momento, apenas sinta o que tudo isso traz. E foi esse o movimento que nós fizemos. Eu ajudei ela no atendimento, pra que a gente pudesse olhar profundamente pra o que tava acontecendo com ela. E aí, veio uma questão de nós trabalharmos sacrifício, fazer força pras coisas acontecerem, que é um padrão que vinha lá do sistema familiar dela, de uma situação em específico que acontecia, e que aconteceu ciclicamente na família. E ela tava muito identificada com isso, a ponto de nunca ter tirado férias na vida. Nunca, gente. Ela tem também, acho que uns 40, 40 e pouquinhos anos. E ela nunca tinha tirado férias. A primeira vez que ela se dá essa oportunidade, porque ela tava fluindo e as coisas estavam bem, ela criou internamente uma auto-sabotagem. Aí ela confessou que antes de sair de férias, ela já tava com medo que isso fosse acontecer. Ou seja, ela já criou o futuro provável dela. Ela saiu de férias com medo que ela ia perder os clientes depois. E adivinha o que aconteceu? Ela perdeu os clientes depois. Exatamente o que ela pensou e o que ela sentiu se tornou real. Porque o universo e a vida nos traz, eles nos trazem como resposta o que a gente pensa e sente inevitavelmente. Aquilo que você tá sentindo e pensando nesse exato momento cria a sua realidade. Curto, médio ou longo prazo, mas vai criar. Se você tiver medo que X coisa aconteça na sua vida, pode esperar que vai acontecer. Talvez até mais rápido do que você tá imaginando. Quanto mais você dá energia pra isso e atenção pra isso, mais rápido você cria essa realidade. E nós já falamos em outros vídeos aqui que três ingredientes matam os nossos sonhos. Medo, dúvida e controle. A realização, a criação de uma nova realidade se esvai quando eu tenho dúvida de quem eu sou, do que eu realmente quero, daquilo que faz sentido pra mim. Quando isso me faz ter medo, porque a dúvida é o projeto do medo, o próprio Napoleão Rio fala disso. Quando você deixa a sua dúvida ou a dúvida sobre algo tomar conta, você já começa a vibrar no medo, na insegurança, com receio de que algo que você não quer aconteça. E aí você tenta controlar, tenta prever o que vai acontecer. Seu corpo começa a liberar cortisol, porque você começa a entrar sob estresse. E aí você começa a criar futuros e possibilidades de coisas que podem acontecer. porque aí se você se protege daquilo que você tem medo, você tá protegido e nada acontece. Só que é o contrário. Quando você quer prever que algo talvez possa acontecer, você já tá criando isso na sua realidade. E nesse caso, nós também olhamos a questão do julgamento. Uma das coisas que fazia e faz a vida dessa pessoa que eu atendi travar é o auto-julgamento, a auto-crítica. Ela não consegue se expor como gostaria, ela não consegue falar daquilo que ela gostaria, na rede social, por exemplo, porque ela duvida do poder que ela tem, porque ela se preocupa muito com o julgamento das pessoas e, principalmente, quem faz o maior julgamento não é ela. Não é o outro, aliás. É ela. Nós somos os nossos maiores julgadores, os juízes da nossa própria história. Só que quando você olha pra trás e para de ser juiz da sua própria história, para de apontar o dedo pras coisas que deram certo ou errado e você simplesmente aceita a realidade que foi e você se entrega praquilo que foi, no sentido de olhar e dizer bom, eu não posso fazer nada com aquilo que foi. E aí você para de se condenar pelo seu passado. Aqui tá uma chave que, se as pessoas conseguissem usar essa chave a seu favor, a sua vida já mudaria muito. Porque tem muita gente que acha que não tá preso no passado, mas se você tá criando as mesmas coisas que já aconteceram lá atrás, você tá preso no passado e ponto. Se a sua vida não avança, muito provavelmente você tá preso em alguma coisa do passado. A vida só não avança pra quem tá preso em algo lá de trás. Pra quem não tá dando espaço pra que algo novo venha. venha. E por quê? Porque tá com medo. Se tá com medo, tá com medo de algo que já viveu. Os seus medos, a resposta do seu corpo é a experiência e o sentimento que você tem. Toda a experiência e todo o sentimento que você vive cria um circuito neural, um caminho dentro do cérebro que faz com que você viva aquela experiência, absorva a sabedoria daquilo ou a dor daquilo e aí você fica com receio quando é uma dor, quando é uma dificuldade de que aquilo aconteça novamente. Ou seja, você tá preso ao seu passado. Porque já foi. Pra que a gente possa fluir e se tornar inabalável emocionalmente, nós temos que desprender do velho eu, sempre. Olhar pra trás e ver que o passado é a somatória de sabedoria, não de dor. Não é lá que eu tenho que buscar a solução. É agora, é hoje. Ah, eu tenho que entender por que que o meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Por quê? Pra quê? Talvez você tenha que olhar pra sua história, pra história da sua família e simplesmente aceitar o que foi. No sentido de acolher no seu coração. Um bom mantra pra se usar, que eu gosto muito de recomendar pros meus clientes também é respira fundo, nessa pode até fechar os olhos, pra internalizar a frase, né, a afirmação e diga pra você eu aceito profunda e completamente a realidade que foi e a realidade que é. Porque isso traz um tom de resiliência pra coisas que eu não posso mudar. Uma delas é o passado. Eu não posso mudar. Agora, se eu sei que eu não posso mudar, eu também não tenho que ficar me condenando por isso. Brigando comigo, me julgando. Porque o julgamento que você faz para os outros não é para os outros. É sobre você. Os outros são um espelho pra você. Aquilo que você enxerga no outro é aquilo que você cultiva dentro de si. Aquilo que você julga no outro é aquilo que você está julgando sobre si mesmo. Inclusive, essa é uma boa forma que eu tenho de amenizar as críticas que eu recebo na internet. Porque vem. Graças a Deus não acontece muito. Mas acontece às vezes as pessoas botarem bronca em alguns conceitos e algumas ideias que eu falo que são mais disruptivas. Eu olho pra aquela pessoa e penso se ela falou tudo isso pra mim, imagino que ela fala pra ela mesma. Porque aquilo que a gente expressa é aquilo que nós somos. Inclusive, nessa semana mesmo, eu quero falar aqui sobre a dificuldade muitas vezes de se expor e divulgar o trabalho que muitas pessoas têm, especialmente terapeuta. Eu não vou entrar muito nisso agora porque eu quero deixar isso pro próximo vídeo, pros próximos vídeos. Mas a grande questão é que às vezes eu tenho medo de ser julgado de tal forma porque eu estou me condenando. Quando você solta esse julgamento e você deixa ser mais leve o olhar que você tem sobre si, quando você verdadeiramente cultiva o amor próprio, gente, porque a gente se engana sobre o que é amor próprio. A gente acha que amor próprio é harmonizar o rosto, é botar botox pra ficar bonito, é tirar as marquinhas do rosto, é usar um batonzinho, é usar uma roupa bonita. Isso não é amor próprio, gente. Isso é um desejo de ser amado, inclusive. Eu tenho que mostrar pras pessoas que eu sou top, que a minha imagem é linda, que eu não estou envelhecendo, eu tenho que colocar um monte de coisa no meu rosto pra não mostrar pro mundo que eu estou envelhecendo porque eu tenho que ser bonita, tenho que continuar bonita. Eu não acho errado, tá? Não condeno de jeito nenhum quem faz isso, acho que quem pode fazer tem que fazer mesmo, tem que ir de forma suave, de forma leve, tem que cuidar da sua aparência, tem que cuidar do seu rosto. Mas o que esconde por trás disso? Realmente é uma vontade de ficar bonito ou é uma vontade de ser aceito? A maioria das pessoas faz isso pra ser aceito, pra ser amado, pra ser aprovado. Não porque está bem com a sua autoestima, muito pelo contrário, porque tem que parecer diferente do que é. Tá, mas se o tempo, a gravidade, a vida faz a gente ficar mais velho, qual o problema disso? Falta de aceitação da gente, com a gente mesmo. Liberdade é ser aceito por nós mesmos. Um mentor meu fala isso. Liberdade é ser aceito por nós mesmos. Aqui está a verdadeira liberdade, aqui está a verdadeira leveza da vida. Então, olhe pra dentro e observe quais são as emoções que afloram constantemente, o que eu trago do meu passado pra hoje. Olhe pra isso e o primeiro movimento que você pode fazer é o aceito profundo e completamente a realidade que foi e a realidade que é. e a partir disso, trabalhe pra reverter esse padrão, mudar o padrão que é. Porque as suas emoções são a resposta do corpo e o seu corpo se vicia nessas emoções, nesses padrões. Quando a gente está passando por um processo de soltar essas emoções negativas e mudar pra que as coisas comecem a andar de novo, a gente fica até em abstinência, porque a gente está muito habituado. E o nosso cérebro vai tentar levar sempre pro caminho mais fácil, que é o caminho antigo, o caminho já percorrido. Então, se você tem medo de fracassar ou você passou por histórias de fracasso, você vai passar por momentos de abstinência pra sair do fracasso, pra se ver como um sucesso, pra olhar pra vida e ver que tudo tá ok, tá tudo certo. Ultimamente, eu tenho olhado pra mim e tenho pensado não tem nada errado, tá tudo certo. Pra parar de me condenar, tá tudo certo, tudo é como tem que ser. A vida é uma resposta das minhas decisões. Se lá atrás eu tomei decisões erradas, tá tudo bem, eu não posso voltar lá e mudar a minha decisão, mas eu posso agora alterar a minha realidade pra que eu mude o meu destino. Porque você não nasceu com destino traçado, outra besteira que as religiões enfiaram na cabeça da gente. Isso é mentira, gente. Ninguém nasceu com destino traçado. Ninguém nasceu com o fardo de carregar uma doença crônica. Ninguém nasceu pra sofrer nesse mundo. Para de acreditar nisso, isso é algo que foi instituído, que foi programado na nossa mente, no nosso coração, pra que a gente fosse controlado e pra que a gente vivesse sob medo e estresse. Porque isso faz as pessoas ficarem tão inconformadas, tão encolhidas diante da vida, que aí elas consomem mais. Pessoa com medo, ela nem pensa. Então, essa esfera de medo que foi criada pra gente viver com medo, foi estrategicamente pensada pra vender o que o mundo vende pra gente hoje. Pra que a gente viva sob estresse. Porque viver sob estresse é ter aquela sensação que parece que tem um tiranossauro atrás da gente o tempo todo e a gente tem que correr, correr pra resolver, fazer força pra resolver. E aí os níveis de cortisol estão sempre lá em cima, a gente não consegue ser leve na vida, tem que achar que tudo tem que fazer força e uma série de outras questões que eu venho falando inclusive nos últimos vídeos aí. A partir de hoje, você pode mudar a sua história. A neuroplasticidade já mostra e prova cientificamente que o nosso cérebro ele é moldável e que não existe nada mais crônico que não possa ser mudado. pessoas com câncer no estágio 4 se curam completamente pela medicina convencional. Isso é impossível. Mas pela medicina do coração, quando a gente olha pra nossa potência espiritual, é possível. Quando a gente reconhece o poder que nós temos, é possível. Pessoas que passaram uma vida numa cadeira de rodas levantam e saem andando. Como isso é possível? Não tem nada místico em cima disso, gente. Embora tenha um olhar místico por trás, a ciência já prova que se você mudar a sua química, você muda o gene. Se você muda o gene, você sinaliza um novo mecanismo interno que faz com que você mude a sua realidade. Ou seja, você pode mudar agora. Não existe tempo, não existe idade, não existe o melhor momento. O momento é agora. Você só tem o agora. Então é isso que faz com que a gente comece a ficar mais inabalável. Cátia, é possível ser inabalável emocionalmente? Não sei. Porque a gente tem muita influência externa dos ambientes, de outras pessoas que a gente convive, de pessoas que muitas vezes não pensam como a gente. Então não é fácil. É possível? É. Porque quando você está fortalecido dentro e você reconhece a sua potência espiritual, você olha ao redor e aquilo não te abala tão facilmente. Mas tem coisas que vão abalar a gente. E aí você tem que se tornar inabalável. Ok, eu vou lidar com isso. Só que eu não vou me destruir por conta disso. Chega. É dar um chega mesmo. Sabe? Tipo, chega. Ninguém vai mais me destruir, me fazer sentir que eu sou menos ou que eu não mereço. Porque aí é com você, não é com os outros. Lembra, a liberdade é ser aceita por você. Quando você se ama e se aceita mesmo, tá? Não confunda amor próprio com beleza. A beleza é fruto disso. Mas eu tô falando não de uma beleza externa, eu tô falando de uma beleza da alma. Do brilho no olhar. Porque todos nós nascemos pra brilhar. E quando a gente brilha, a gente ilumina o mundo. Onde está o seu brilho? Quando você recupera o seu brilho, você se torna mais inabalável. Então, é possível ser inabalável? É possível manter um estágio legal? É possível deixar a vida fluir? Só depende da gente. Só depende de você. E o primeiro compromisso que você tem na vida é com você. Porque a primeira relação que você tem é com você mesmo, lá na barriga da mãe. E se você fizer o seu trabalho interno bem feito, você vai sim permitir e vai perceber que a vida vai começar a fluir com menos esforço ou colocando energia naquilo que realmente vale a pena. Porque muitos de nós hoje estão correndo, fazendo um monte de coisa, se esforçando pra coisas sem sentido. Nem sabe por que está fazendo o que está fazendo. E o meu convite hoje é que você olhe pra aquilo que realmente faz sentido. Pra destravar, pra desbravar. Deixa de travar e começa a desbravar. Que aí você permite que a vida possa fluir. E se você quer viver de terapia, se você quer impactar a vida de muitas pessoas, buscar essa consciência interna pra se fortalecer e poder contribuir com a vida de outras pessoas também, já pega o link aqui embaixo e se inscreve pro nosso evento online O Novo Ano, A Nova Energia. Vai ser algo diferente do que eu sempre faço. E vai ser transformador pra sua vida e pra sua realidade. Então pega o link pra entrar nos grupos pra poder acompanhar tudo, não perder nada porque esses encontros não vão ter reprise, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.